Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, talarico diz Juninho Riqueza sobre jogador Apus encontrar na cama. Suspeito de participar do assassinato do jogador Daniel Correa, Eduardo da Silva prestou depoimento nesta segunda-feira, 12. No interrogatório, Eduardo, de 19 anos, que é namorado de uma prima de Cristiana Brites, afirmou que mulher de Juninho Riqueza não acusou ter sido estuprada por Daniel na manhã em que o jogador foi morto. Segundo o suspeito, que foi preso na semana passada, Cristiana procurou enquanto ele descansava em um dos quartos da casa, buscando socorro para evitar o espancamento do atleta, que participava da festa de aniversário de sua filha Alana. No relato do interrogatório, ao qual o nosso canal Informações sobre o Acesso, se lia o seguinte, embora estivesse dentro da casa, afirma que em nenhum momento ouviu Cristiana chamar por socorro, sendo que Ita foi responsável por chamar o interrogado na parte superior da casa e ela disse que o moleque estava tentando mexer nela, mas que ela não disse nada de estupro. Reproduca o de depoimento do suspeito Eduardo, parente da famintia Brites antes de ser espancado e morto, Daniel mandou áudios, fobres e mensagens pelo WhatsApp se referindo a Cristiana dormindo e posando ao seu lado. Edson Brites, o Juninho, afirma que espancou e matou Daniel porque ele feria tentando estuprar a sua esposa. A policia Eduardo, que é namorado de uma prima de Cristiana, disse que enquanto estava no quarto, um Cristiana chegou no quarto falando a Judo Pia, que o Junior está batendo nele, porque ele estava mexendo em mim, e não deixou o Junior bater nele. Apesar de não ter visto o que Daniel de fato fez com Cristiana, Eduardo afirma que participou do espancamento do jogador, incentivado por Juninho. Talarico tem que ser capado, esse gamba zero parente dos Brites também afirmou que ele, Juninho, Davi Volero e Igor King. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.